E fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo aqui no DiegoTV. Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer o seguinte. Caramba! Eita, deixa eu ver um negócio. É... bloco derrubar itens, tá? Caramba, eu fui quebrar esse bloco de Rathstone e não veio. Mas beleza, olha aí Enderman, beleza? Ao invés da gente ter que matar ele a todo custo, não. Pelo contrário, diferentemente aí do que eu estou sendo na série Hardcore, se morrer... Nossa, olha onde tá. Se morrer ferrou, aqui não. Aqui eu tô super protegido e não tem problema de eu morrer não, ó. Pronto, foi embora. Tá pelando isso aí Enderman. Ó galera, cheio de mob aí. Vou caminhar com tranquilidade. Numa velocidade... Lá no rápido, mas pela pressa, né? Não por medo de mob. E bom galera, o que a gente vai fazer hoje? Iluminação do letreiro. Como? Lanterna de abóbora. Então vamos lá galera. Vamos por aqui. Opa. Ups. Aí. Ah tá galera, até já sei o que vou fazer. Deixa eu ver se é que é mais rápido. Beleza. Eu preciso de pedra. Galera, eu preciso de um pouco de pedra. Então vamos lá. Pedra, um pouquinho de pedra. Pronto. Sete é o que eu preciso. Então eu venho aqui. O que que eu faço? Até já sei. Venho, ponho aqui. Quebro aqui. E... Ponho aqui, por exemplo. É, ficou legal. Venho aqui. Aonde que eu posso pôr? Eu desço. Ótimo. E a gente vem ir. Ah é, eu posso quebrar o bloco de baixo. Não tem porque eu manter ele. Ele é só pra... Ótimo. Aqui. Só por aqui ó. Não, na verdade. O melhor mesmo. Abaixar ele. Ótimo. Ih. Vamos por aqui, galera. Ó. Caramba, meu. Dome é uma iluminação diferenciada. Fica muito bom. Esse aqui é o mais complicado que tem. Ah, já sei. Opa! Quase que eu caí, hein. Quase que eu caio aqui. Então, ó. Diego. É, galera. Tá aparecendo demais o Diego. Aqui vamos ver como fica. Ótimo. Aqui não aparece. Então... Vai ter que ser, ó. Por exemplo... Aqui. Porque na visão daqui. Olhando assim. Ele não aparece totalmente. E a gente também tem que... Vamos tirar isso aqui, né. Também temos que mudar. Esse. Não, D não. É o G. Vamos ver onde a gente pode pôr. Aqui. Nossa, nossa picareta tá com um quebravo. 3, F6, F6, F4, né. Caramba. Daqui, galera. Se a gente vier daqui. Ó. Então, temos que mudar esse aqui também. Agora, galera. Esse aqui é... É hard, né. Onde ele vai ficar? Ok. Ele fica aí mesmo. Esse aqui. Sem grandes preocupações. A gente põe ele aí. E não tem... Aqui. 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 Galera, olha como fica. Bom, galera. Eu vou parar a noite aqui rapidinho. Ó. Meu letreiro fica muito bem iluminado. Galera, é... Eu nunca em nenhum vídeo fiz isso. É porque tem alguns vídeos que... Ó. Daqui já dá pra ver ele. Ele é bem iluminado. Em breve a gente pode melhorar um pouco a iluminação dele. Mas, ó. A gente consegue avistar ele muito de longe, né. A gente avistar primeiro o museu. Aí, ó. Vamos pra cá. Ó. A gente vem... Dá pra ver alguns postes. Aí aparece lá, meu. Galera, é muito lindo esse letreiro. Apesar dele ser muito simples, é muito lindo. Essa visão que eu tenho do mundo, ó. Ele fica iluminado como se ele fosse extremamente seguro. Em relação aos demais, né, galera. Parece que eu criei um reinado aqui. Muito top. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo simples e mais legal, ó. Ficou... Acho que ficou bem da hora. Meu Deus. Olha isso. Assistente. Isso é um apocalipse zumbi. Olha isso. Quanto zumbi. Galera, é um risco enorme aí. Por ele estar na favela. A condição é fácil. Deixa eu ver. Opa. Ok. Ok, zumbi. Eu te respeito. Ah, galera. É isso, né. Tem muito que a gente fazer, não? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Essa série tá muito foda. E... Tchau, galera.